E aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje o objetivo eu preciso de pegar uns peixinhos pra mim soltar lá no meu tanque, né? Que faz dia já que tá parado, vocês vão ver aí Então fica lá parado, o que que acontece? Vai juntar mosquitinho da dengue daqui a pouco, né? Então porque tá muito parado, eu preciso soltar pelo menos uns peixinhos lá pra ir comendo se tiver algum bichinho, né? Até eu colocar as tilápias, né? Tudo certinho, então o objetivo é esse hoje, pegar uns peixinhos eu tô ali com uma umas armadilhas e eu tô com uma varinha aqui, então não é nada é só pra pegar os peixinhos, eu quero tá mostrando depois soltando lá, porque já vai criando um ambiente também, né? O ecossistema e não deixa criar mosquito da dengue também, então vamos lá, vamos tentar buscar uns peixinhos aqui, vamos acompanhar o vídeo aí pessoal, vamos lá Ó, eu fiz umas armadilhas aqui, ó tá aqui, né? Coloquei um pouco de arroz cozido pra lambari, né? Lambari é o peixe pequeno fiz duas, trouxe umas varinhas aqui também, né? Pra dar uma pescadinha e vou tá armando ali, né? aqui e ali pra ver se pega alguns peixinhos então, vamos tentar trouxe umas minhocas também pra pescar e uns macarrãozinhos e vou tentar vou armar ali e tá pescando pra ver se pega uns peixinhos só pra soltar lá, pra ficar eles ficarem tomando conta lá estava 본 prova então, vamos lá nós vemos Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E a minha armadilha está armada aqui, mas eu já vi que eu vou ter que entrar dentro da água. Joguei, perdi o fio da linha. Só acontece comigo essas coisas, mas tá bom. Vamos pegar mais uns peixinhos aí. Sabe o que é o bom da armadilha? Que não tem perigo do peixe morrer, é bem mais difícil, né? Agora a cavara, só de fisgar ele, ele já fica ofendido, né? Como se diz. Então é mais fácil ele morrer, ó. Tô jogando lá, ó. Vamos ver, né? O que vai... Ó. Perdi. Tô no macarrãozinho. O macarrãozinho se puxou, não pegou, já era. Olha lá, pessoal, ó. Ó. Olha o tamanho. Pequenininho, né? Mas é esse que é o bom mesmo. Tô tirado ele logo, senão ele morre. E pra cá. Pescar. Não é fácil, não. Aqui, ó. Rabinho vermelho, ó. Ó. Esse é bonitinho, hein? Deixa eu pôr ele logo. Ó. Eu peguei mais uns aqui, né? Vamos ver se vai pegar com a armadilha também, né? Tá difícil pra enxergar. Vamos ver se a armadilha vai pegar, né? Tá ali a armadilha, né? Depois eu pego ela no final. Olha que bonitinho, ó. Olha que bonitinho. Tambinhozinho, ó. Um barizinho bonitinho. Colocar ele dentro do balde, senão ele vai morrer, ó. Soltar lá, né? Gente, ó. Aqui, ó. Eu tô jogando ali, ó. Quanto mais perto daquele mato, mais fácil é. Macarrãozinho é bem melhor, viu? Olha lá. Fica de olho na boinha. Correr a boinha. Não vai dar pra me dar um zoom agora. Olha lá. Correr a boinha. Tá no meio do vídeo aí, ó. Colocar de novo. Já foi, ó. Já foi. O macarrão é assim, ó. Se bobeou, já perde, ó. Perdeu já. Rapidinho. Eu não vou pescar ali. Ele tem um zambari maior, mas... O objetivo é pegar, né? Não importa o tamanho. Porque é pra criar lá mesmo. Ó. Ó. Pequenininho, mas ó lá. Ó lá. Brigadorzinho, ó. Trazendo. Pra fritar, né? Claro que não vai jamais pegar um peixinho desse, né? Mas pra criar lá, tá bom. Eu sou mais pescar esses corguinhas aqui do que, às vezes, um rio maior, que é mais difícil de pegar. Deixa eu pôr ele na água ali. Aqui, ó. Pequenininho, né? Vai pra criar, tá ótimo. Tem uns pardeiros. É o que eu tô falando, assim. É mais difícil de pegar lambari, né? Aqui nos corguinhas é mais fácil pegar lambari do que, às vezes, num lugar maior. Então, aqui, ó. Pesca aqui, ó. É... É... Vai pegando, vai pegando, vai pegando, vai pegando. E não para. Um corguinhozinho de nada. E de noite é bom pra pegar bagre aqui também. Então, aqui eu achei mais fácil pra pescar, né? Então, toma aí. Pegar, ó. Depois a gente vai tá olhando as armadilhas, né? Gente, ali tá bom de pescar. Eu fui lá. Mas quem que aguenta, ó. Caminhão de cana passando aqui. Sorta um poeirão. Eu acho que ele tá tirando cana ali em cima, ó. Ó. Não tem como ficar ali. É poeira, poeira, poeira. Então, eu vou pegar mais um pouquinho aqui. E vou tá mostrando depois. Não dá pra ficar lá. Então, os caminhões não deixam, né? Vamos lá, né? Vou pegar lá. A boinha lá, ó. Ó. Aqui puxa, hein? Aqui arrasta mesmo. Mas quem que fica aqui? Com essa poeira aí. Ó lá. Hoje ele tá tirando. É um atrás do outro. Não dá tempo, né? É... Quando não tem, é tranquilo. Mas se não, difícil. Vou ver se eu pego mais uns aí. Olha lá, ó. Eita! Ligando, ó. Cadê ele? Olha lá. Tá aqui, ó. Cadê você? Você... Olha ele aqui, ó. Olha ele, moreninho. Brigou, hein? Vamos colocar ele na água, senão ele vai embora. Ele morre, né? Olha lá, gente, ó. Eu vou tá colocando lá, ó. Quer ver? Olha lá. A boinha tá ali, ó. Ó. A boinha lá, ó. Vamos ver, né? Tá da hora, tá da hora. O que eu falei? Essas pocinhas aqui, ó. É uma beleza pescar. É que a gente não pode ficar aqui, porque... Ver que tá a poeira aqui. Tá difícil. Mas é... Era colocar e beliscar, né? Mas só que agora... Eu quis colocar aqui, parece que... Ah, sumiu já. Lá, o macarrão foi embora, ó. Bobeou. O macarrãozinho já vai embora, ó. Só que... Pega mesmo, viu? É quanto eu tiver pescando, jogando, vai pegando. Depois vamos lá. Juntar uns... Não muitos não, senão é perigoso esses daqui morrer. E depois... Já tem uns aqui, ó. Depois eu não quero lá. Tá tudo espertinho, ó. Então o objetivo é deixar eles vivinhos. Então vamos lá. Depois tá desarmando a armadilha. Aí, gente, ó. Ó o poeirão, ó. Não vou nem mostrar, ó. Ó o poeirão. Poeirão. Parou o caminhão ali, ó. É um poeirão danado. Tá difícil pescar aqui. Tá gostoso, tá bom aqui. Mas não dá pra pescar muito aqui, não. Aí, ó. Como é que faz pra pescar? Não dá, né? Passa uma, passa a outra. Eu tô querendo desistir, ó. Tô comendo poeira aqui. Tá beliscando bastante. Mas aqui em cima não tá dando, não. Olha lá, gente, ó. Olha o lambarizinho brigando lá, ó. Olha lá na água, ó. Peguei, ó. Pega, pega, né? Aí, mais um bonitinho. Que eu vou tá colocando lá dentro. Mas... O duro é aguentar aqui, ó. Não dá, não. Muita poeira. A gente vai morrer do pulmão daqui a pouco. Tanta poeira. Deixa eu guardar ele aqui antes que ele morra. Ó, bonito, ó. Epa. Tá lá brigando na água, ó. Tá vendo? Muito lambarizinho, ó. Mais um. Que é bonitinho. Vamos lá. Já estamos já quase... Quase pra ir embora, já. Depois a gente vai tá vendo o que que a armadilha deu, né? O que que a armadilha resultou. Porque pegando a vara, nós estamos pegando. Cadê ele? Ai, gente. Tá parecendo um trovão que vem vindo, ó. Não dá, não. Vai passar outra. Quer ver? Fica só olhando pra lá. Ó, ó. Ó. Tem uns que não tem dó, não, ó. Passa correndo, ó. Ó a poeira. Olha aí, ó. Ó. Nossa. Chegou a poeira agora. Olha aqui. Como é que tá? Não, eu tô desistindo daqui. Aqui não dá mais, não. Olha lá pra lá. Poeirão danado, ó. Top de poeira. Tá gostoso de pescar, viu? Tá pegando, mas... Difícil assim, né? Vamos lá. Vai só mais um pouquinho, né? Estamos lá... Desarmando a armadilha. E levando esses peixinhos pra soltar lá. Aí, gente, ó. Quebrou o pé da vara. Acho que eu fisguei. Olha lá. A vara ficou lá embaixo, ó. Caída. Olha lá. Ei, vara, hein? Olha lá. Já não tá muito bom. Fisguei. Acho que tá até alguma coisa pego ali. Fisguei lá naquele... Olha lá. A boinha lá. Fisguei lá, ó. Deu uma endurecedinha. A vara quebrou. Caiu pra lá. Agora tem que pegar ela. Já vou aproveitar, né? Depois desarmar a armadilha lá. Vamos lá, né? Agora tem que descer pra pegar esse pedaço de vara lá. Peguei a vara. Aqui a vara. Desencaixou ali, ó. Ela tava enroscou lá. Mas tá normal. Vou ver se eu pego mais um só. Só de saideira, né? Depois essas varas importadas... Muito boas, né? Fisgou, saiu um pedaço do cano aqui. É. Se tivesse pegado no peixão, tinha perdido. Opa! Vai cair lá de novo. Vamos lá. Vamos dar... Na última aí. Pessoal, vamos desarmar a armadilha agora. E agora aqui, senão eu vou... Vou entrar dentro da... Ó, uma tá aqui, né? A linha tá aqui. Vamos ver se... Se funcionou, né? Ó, a linha... Ah, também deixei pouquinho tempo, né? A linha tá aqui, ó. Quero ver a outra, né? Será que pegou alguma coisa? Nossa. Vamos ver. Ele tá afundando aqui. Pegou. Parece que pegou um. Um. Ah, pegou. Pegou uns lambarezinhos, sim. Tá aqui dentro. Vou segurar aqui. Cadê? Lá dentro, ó. Arraba vermelha ainda, que eu mais gosto, ó. Pegou uns... Acho que pegou três, ó. Um pouquinho de tempo que ficou. Se tivesse ficado mais... Deixa eu sair daqui, que eu tô quase caindo dentro d'água. Ai! Me ajeitar aqui. Não é fácil não, gente. Olha, não para em pé. Se eu for levantar... Meu pé tá escorregando ainda por cima. Agora tá difícil. Ai! Aí, ó. Peguei uns ali, ó. Agora eu vou tá desarmando, ó. Desarmando a outra, ó. Olha, ó. Vem pegar água ali, ó. O pessoal da usina pega água ali, de vez em quando. Aqui, ó. Pegou três lambarezinhos. Agora eu vou tá pegando a outra lá no fundo, lá. Agora é a parte mais ruim, né? Perdi a linha. Tá buscando lá. Vamos lá. Vamos ver quanto que pegou, né? Aí, gente, ó. Essa foi a segunda que eu coloquei, ó. A segunda armadilha, ó. Tá aqui, ó. Quer ver? Pegou bastante. Ei, mãe. Por que tá com medo? Peguei bastante nessa aqui. Peguei uns par de lambari nela. Tem que virar aqui. Aquela ali. Aquela ali, não. Deixa eu ver aqui, ó. Pegou uns par dele. Pegou bastante. O que eu peguei na vara tá aqui, ó. Já é outra coisa, né? Deixa eu ajeitar aqui, senão não tem como. O que eu peguei na vara é um pouquinho maior. Olha lá. Peguei na vara tá ali, ó. Um pouquinho maior, né? E esses ali, ó. Olha lá. Tá escondidinho, Danadinho. Quando eu chego perto. Peguei bastante aqui, ó. Peguei uns par dele. Par dele. Acho que peguei. Peguei mais. Olha lá. E ali. Aquela lá só peguei três. Mas por quê? Aquela ficou mais no raso. E a outra ficou mais no fundo. A que ficou mais no fundo deu mais resultado. Que foi essa aqui. Peguei mais uns dez por aí. Acho que tem aqui. Vou soltar eles. Se não, ele vai embora. Pode estar colocando lá no tanque, ó. Então, o rabinho vermelho. A gente fica filmando assim. Ele vai escondendo pra lá, né? Então, pessoal. Dá resultado assim, ó. Armadilha de garrafa PET. Aí, ó. Como é que tá? Tá amarrada aqui, ó. Preciso soltar agora. Vou tá soltando ela. E soltando eles lá aqui dentro. Depois eu vou tá mostrando, soltando lá em casa, pessoal. Aí, ó. Dá resultado. Tá vendo? Pouquinho que eu fiquei aqui. Foi pouco tempo que eu fiquei aqui. Questão do que? Uma hora e meia. Ó. E as garrafas já. Se eu colocasse mais no fundo, dava mais resultado ainda. Então, vamos lá. Vamos soltar eles, senão eles morrem. O último aqui. Já foi com comida e tudo. Mas depois eu separo lá. Lá nós mostra melhor, né? Tchau. Tchau. Gente, ó. Vou tá mostrando os lambari. Já faz dois dias já que eu soltei eles aqui. Ó as florzinhas, ó. Que eu falei, ó. Minhas 11 horas já pegou também. Flor de maio aqui. Ó lá. Vou mostrar eles, né? Aqui, ó. Tão espertinho, ó. Tão bem esperto. Ó. Ó. Não morreu nada. Não morreu nenhum aqui que eu soltei aqui. Ó. Não morreu nada. Graças a Deus tá tudo aqui, ó. Tão esperto. Já tão comendo. Eu jogo umas coisinhas. Já tão pegando. Aí. Tão espertinho, né? E ainda eu ganhei duas tilápias. Cadê elas? Eu ganhei duas tilápias. Agora, tá ali debaixo da água ali, né? Ganhei duas tilápias do meu amigo. Tá ali. Ó lá. Ganhei dele, né? Soltei aqui também. Elas não tá... Elas são pequenas, não pegam os lambari. Então tá tudo junto aqui. Depois eu vou tá soltando mais tilápia. Tão contente aqui, né? É. Contente. Igual o rio não existe, né? E eu vou tá também colocando os guapé aqui. Se eles criar... Aí os filhotinhos alevina eu vou e solto lá no... No corguinho. Eu já fiz isso. Eu criei tilápia aqui e soltei um monte de alevina naquele mesmo lugar lá. Então tá aí, ó. Deu certo, né? A nossa água aqui, ó. A vontade. Nem precisa disso aqui, ó. Porque esse tanto de peixe aqui... Só essa água aqui já dá oxigenação. Mas eu ligo um pouquinho, né? Ele está aí, ó. Tranquilo. Primeiro dia que eu soltei eles ficou meio assim. Agora eles estão espertos. Você joga já um coisinho e eles já estão comendo, já. Então é aí, pessoal. Nosso princípio de criação aí. Olha que bonitinho, né? Espertinho, né? Tem uns maiores que eu peguei na vara, né? E outros menores que eu peguei também na armadilha lá. Eu não peguei mais porque não tem necessidade. Eu não vou ficar criando lambari, né? Até mesmo eu posso soltar algum desses aqui. É pra não ficar o tanque vazio. Então eles estão aí, ó. Ó. Deu certo. E isso aí. Agora é só esperar pra nós trazer as tilápias. Pra começar a criação também de tilápia aqui. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós mostrando tudo aqui o tanque, soltando os peixes. Pedirei pra vocês também, pessoal, se inscrever no canal, né? Pra estar recebendo as notificações dos próximos vídeos. Compartilhar também com um amigo que você conhece. Pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Compartilhar os vídeos. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser, pessoal. Fica com Deus! Fica com Deus!